Come-me. Não é para comer o barro, não. Também como isto. Se for para ganhar a prova, eu como isto. Os dentes não são meus. Ah, já percebi. É por causa deste bocadinho? É isto que me vai fazer não levar os cinco pontos? Este líquido? Vão-se agarrar a isto? Como os objetos estão na mesa, é-se mais rápido.